A Universidade de Lusófona e Centro de Formação da Polícia Nacional assinam protocolo para a formação da Polícia Municipal de São Vicente, uma iniciativa que o ministro da Administração Interna vê com bons olhos. Paulo Rocha considera que a implementação e massificação de um corpo de polícia municipal em todos os conselhos é um grande desafio para a segurança do país. Com este protocolo, a Universidade de Lusófona torna-se a primeira academia parceira do Centro de Formação da Polícia Nacional na capacitação de agentes oficiais da futura Polícia Municipal. O protocolo foi rubricado na Câmara de São Vicente e ele é que, de acordo com o ministro da Administração Interna, está bem posicionada para ser pioneira na implementação dessa instituição. Há algo que Paulo Rocha considera um grande desafio para o país e que quer ver massificado. Para tal, aposta na proatividade dessa parceria entre a Universidade de Lusófona e a Polícia Nacional. Pensamos que iremos conseguir não só uma boa formação, mas também rapidamente a massificação da formação em matéria de polícia municipal. A Câmara Municipal de São Vicente tem estado um passo à frente a meio de tudo. O reitor da Universidade de Lusófona garante que está em condições de arrancar com o primeiro curso de imediato e promete uma formação de elevado padrão. Queremos ser práticos, aliás, conforme tem recomendado o senhor ministro, e evitar toda a burocracia que possa emparrar a efetivação do projeto. Queremos uma formação de elevado padrão de qualidade e a desejo da ULCV que estes cursos sejam prendes e credíveis, de modo a que os quadros saídos da Universidade possam estar à altura dos desafios dos municípios e da Câmara de Lusófona. Carlos da Unidade garante que já tem uma equipa a trabalhar no plano de estudos, que será apresentado dentro de dias ao Centro de Formação da Polícia Nacional para aprovação. Um protocolo que também dá satisfação ao presidente da Câmara de São Vicente, que vê a polícia municipal como uma necessidade do próprio desenvolvimento do municipalismo. Nós temos esse leque enorme de hotéis em construção, portanto, nos próximos anos, o trabalho, as necessidades serão maiores e nada como ter um efetivo de polícia municipal bem preparada. Todos os intervenientes acreditam que a polícia municipal irá contribuir para um clima de mais segurança em todo o país.